Ainda não estou Que isso? É o sogueiro É, com medo Só que agora é o seguinte, cara Nossa, ele é forte demais Abrei na live Ai, deu slow, velho Me deu slow Calma, dessa vez eu não vou fugir por ele, não Só matar ele pelo cooldown, mano, das coisas Confia Nossa, mano, que filho da puta Nossa, fala que essas risco demoram pra caralho Ah, mas você dá bastante dano nele também Ainda não estou Pesadelo, três, tá? Uhum Ainda não estou Ainda não estou Ainda não estou Ainda não estou Nossa, cara, cara Eu vou matar aqui A rabada, esse gileca Um e um Morre filho de uma puta Nossa, mano Igual eu Ai, caralho Caiu em um É por isso que é foda Da hora matar ele Por causa disso aí, mano Mas é Eu sei o sal Que é pra matar esse bicho Mano Mano, solar ele no Mesmo na dificuldade de três Pesadelo, viado Grabo demais, cê louco Olha aí, rapidão O que você acha, viado? Pingado? Vou postar essa porra É fudido, mano É fudido, mano É fudido, mano É fudido, mano